olá gente boa tarde vou colocar logo aqui para dar ovelha que pariu tá com sede eu vou lá botar alguém para elas aguentando muito aqui muito forte o vento com alguém para ela só tá quento mas tá ventando muito vento o e aí 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 eu sei que fala aqui ó ela e aí ela e aí hoje de manhã e aí é o e aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí e aí rapaz agora achei aí aqui é pariu agora de manhã aqui tá botando alguém para ela e aí 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 a coisa linda o porriguinho macho aqui gente aqui você tá vendo aí é coqueira ali é muito bom aqui muito gostoso o clima muito gostoso então tá ok gente se inscreva no canal deixa o joinha compartilha para ajudar a gente aí no canal tá bom o canal apareceu no vídeo nos filhos com Deus Deus abençoe tá tchau tchau um abraço